Olá, hoje vamos conhecer um pouco do Departamento de Química da USP Ribeirão. Mais do que conhecer, este é um convite para fazer sua graduação ou pós-graduação. Vamos lá? Com o objetivo de divulgar as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, entre alunos e professores da educação básica, surgiu o SEIC, Centro de Ensino Integrado de Química, em 1991. O SEIC promove diversas ações de divulgação científica e um de seus mais novos projetos é o SEIC Interativo. O espaço do SEIC Interativo é um lugar onde a ciência química e a interatividade se encontram. Visitas e palestras são promovidas especialmente voltadas à promoção e à divulgação da ciência, tecnologia e cultura, na forma de jogos, experimentos. Aqui, a mediação pedagógica acontece com o uso das mais atuais tecnologias em educação, que ajudam a despertar o interesse pela ciência. O aluno que tenta entrar, que faz o vestibular para a área de ciência, seja biologia, química, física, matemática, já é um aluno que, geralmente, ele gosta um pouquinho mais do campo da ciência. Química é uma ciência que tem um campo de atuação extremamente grande. Nas suas grandes áreas, ela tem a fisico-química, a química analítica, a química orgânica, a química inorgânica, a bioquímica e a área de ensino de química. No departamento de química, os alunos podem fazer dois cursos de graduação. A licenciatura em química ou o bacharelado em química, que possui habilitações em química forense, bacharelado pleno ou química tecnológica, biotecnologia e agroindústria. Outro compromisso importante do DQ são os projetos de extensão universitária, a Olimpíada Regional de Química, que tem caráter competitivo e colaborativo, e que tem o diferencial de realizar provas práticas. Departamento de Química de Portas Abertas. Uma visita ao departamento de química com palestra e demonstração de experimentos. USP e as profissões apresentam uma visão geral dos cursos oferecidos e as formas de acesso e permanência na universidade. O departamento de química investe em formação inicial e continuada de professores. Desenvolve pesquisa e inovação em diversas áreas da química, com seriedade e responsabilidade social. Gostou? Informe-se acessando o nosso site. A universidade te espera de braços abertos. Legenda Adriana Zanotto